Olá, Marco Paulo, o renomado cantor português, enfrenta corajosamente mais uma etapa na sua longa batalha contra o cancro. Ignosticado com metástases no fígado decorrentes do tumor do pulmão, o artista revela estar consciente da gravidade da sua situação e está a tomar medidas para garantir o futuro dos seus indescritos. Numa entrevista à revista Nova Gente, Marco Paulo compartilhou a sua preocupação com a sua saúde, bem como os receios em relação ao futuro do seu filhado, Marquinho, a quem considera como filho. O cantor revelou ter feito o seu testamento, garantindo que Marco esteja incluído e que a sua vida esteja organizada para cuidar do futuro daqueles que estiveram sempre ao seu lado. Como sou propensa a doenças graves, já precavi tudo isso para que as pessoas estejam resguardadas e elas sabem, afirma o Marco Paulo durante uma entrevista. O cantor não escondeu a gravidade do seu estado clínico, compartilhando que os médicos estão preocupados com a proximidade do tumor com o pâncreas. Por isso está a passar por tratamentos de quimioterapia mais agressivos. A determinação e franqueza de Marco Paulo diante da sua batalha contra o cancro inspiram admiradores e demonstram a sua resiliência diante das adversidades. Muito obrigada por assistir e comentar.